você está correndo atrás do vento e não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar o momento em que os negócios vão virar, que as coisas vão mudar ou que a idade vai chegar e que você vai ver que nada foi construído, nada foi estabelecido, não tem instância de espera ou de governo Senhor eu não quero isso para a minha vida então eu quero tomar as atitudes que eu preciso tomar hoje, a primeira delas entrar no descanso e eu quero dizer a você, primeiro irmão separe tempo de descanso físico uma vez eu usei uma ilustraçãozinha tão boba o casal chegou muito atrasado pastor desculpa a gente ter atrasado mas é que eu achei que ia gastar muito tempo pondo gasolina no carro e o carro estava sem gasolina então eu resolvi vir a pé como é que é? você não quis gastar tempo pondo gasolina? é, eu achei que ia demorar muito e aí você vê esses quilômetros todos a pé? é, não tinha gasolina no carro eu não entendi, você entendeu aquele negócio que o pastor falou? eu não entendi entendi aquilo, é, tem gente que não entende mesmo, por isso continua gastando mais tempo andando a pé do que pondo gasolina ele tem que cortar a árvore como se eu não me engano foi eu preciso conferir se foi o Abraão Lincoln porque todas as vezes que eu vou lembrar desse desse fato foi o Abraão Lincoln, né? eu falo assim, eu não sei se foi o Abraão Lincoln ah, mas Abraão Lincoln está dizendo aqui que foi o Abraão Lincoln que disse isso se eu tenho oito horas para cortar uma árvore eu vou gastar seis amolando o machado senhor, mas eu estou optando por ir a pé porque eu não quero gastar tempo pondo gasolina eu estou optando levar as coisas assim porque eu não paro para fazer o que é inteligente fazer então eu continuo trabalhando e tentando resposta e tentando mover de Deus mesmo que eu não pare para descansar mas hoje eu decidi na minha vida é algo físico, irmão é algo pontual eu vou entrar em instâncias de descanso físico ponto final isso é tão sério que Deus disse ao povo de Israel vocês vão obedecer isso por lei sábado é proibido fazer tudo eu sei que vocês não vão obedecer então eu ponho uma lei para vocês obedecerem porque vocês foram escravos 430 anos agora eu preciso que vocês entrem em uma instância de governo e não de escravidão mais e não de escravidão mais e não de escravidão mais